E aí mais uma dica de ouro a rebolo. Vou falar para vocês um pouco sobre ferramentas de martelinho de ouro. Você que está pensando em fazer um curso de martelinho, vou dar algumas dicas para que você tome alguns cuidados antes de comprar a ferramenta. Essas são algumas ferramentas e alunos que já haviam adquirido a ferramenta antes de fazer o curso. Imagina chegar na casa do cliente com uma ferramenta nesse estado para fazer o serviço. Primeiro que a ferramenta não tem um banho, as pontas são ruins, os tipos de cabo. Não é uma ferramenta bem apropriada, mas o estado já descuide. Outro problema que acontece, que é muito comum em ferramentas de martelinho, por exemplo, isso aqui é uma pistola de cola para efetuar trabalhos com sacador. Essa pistola é uma pistola de 15 watts, com uma cola branca, que isso é cola de artesanato, para colar abridinho, enfeites, não cola para martelinho. Então isso já descaracteriza a ferramenta para martelinho, isso aqui é enganação. Outra coisa, preste atenção no tipo de material em que a ferramenta é feita. Essa ferramenta com muito pouco uso, ela simula uma rabo de peixe, mas a rabo de peixe tem que ter flexibilidade. Isso seria a ferramenta correta, seria uma rabo de peixe. Ela quebra, mas não entorna. Ela tem que ter a flexibilidade para chegar no lugar, a ponta tem que ser fina, simula uma faca para cortar a cola, chegar no local e levantar o amassado. Então ela vai passar por locais de difícil acesso, essa ferramenta já não conseguiria fazer isso, porque ela tem a ponta achatada e o corpo arredondado. Ela não vai passar por uma fenda pequena, porque no momento que ela estiver passando, ela vai provocar o defeito. Então é uma ferramenta que serviria como uma chave de fenda e não como uma ferramenta para martelinho de ouro. Você não se sabe o que é ponta, o que é cabo, um ferro dobrado. Parece uma... também não faço ideia para que serve isso aqui. Lembra uma manivela, mas no trabalho de martelinho a gente não precisa de nada parecido com isso. Mesmo porque também a gente não sabe o que é ponta e o que é cabo. Você não vai ter firmeza em nenhum lado dela. De qualquer lado, por mais força que eu faça aqui, ela vai estar girando. Então a ferramenta, ela tem que ter a espessura certa de acordo com o tamanho, o cabo apropriado. Algumas dicas, preste atenção. Um jogo de ferramenta que tem os cabos todos iguais, tudo em L. São ferramentas impróprias. Um jogo de ferramenta profissional, ele vai ter o cabo apropriado com uma pega firme, para que eu tenha total domínio da ferramenta. O tamanho tem que ter... é a ver com força. Então eu tenho várias alavancas parecidas em tamanhos diferentes, em espessuras diferentes. A ponta da alavanca, ela tem que ser totalmente esférica, porque ela trabalha em vários ângulos. Na lateral, no frontal, na parte traseira. Falando aqui na parte traseira da alavanca, nós não precisamos do trabalho de martelinho, nenhuma alavanca reta. Do tipo... Essa daqui. Essa aqui é a outra alavanca que está venda aí no mercado. Ó, o cabo é pintado, não é emborrachado, não tem nenhuma proteção. Já está enferrujando e é uma alavanca reta. Lembra de um ferro de pendurar gaiola, puxar a porta de aço, alguma coisa desse tipo. Uma bengala, mais ferramenta, não é. As ferramentas de desbaste, toda ferramenta que tem um desbaste na ponta achatada, ela é para passar para um local justo e chegar até o amassado para que eu possa levantar. Só que para ela chegar lá, ela tem que passar não só a ponta, o corpo todo. Então toda ferramenta de desbaste, o desbaste tem que passar. Tem que iniciar na ponta e passar pela curva dela. Então o desbaste tem que vir aproximadamente até aqui, da forma que é essa alavanca. A alavanca em L é uma alavanca de uso específico, por isso que nós não precisamos de muitas alavancas. Em um jogo de ferramentas, duas ou três alavancas em L fazem tudo o que a gente precisa. Toda alavanca de média para grande, ela tem que ter o cabo em T, para que eu tenha total domínio, centralize a força no meio e consiga fazer um trabalho, porque o trabalho de alavanca é um trabalho de muita precisão. Quanto menos força eu fizer, mais precisão eu tenho. Então quando o cabo é um T, eu com pouca força aqui na mão direita, eu consigo transferir a força para a ponta, de forma que eu consiga chegar no local apropriado. Ao contrário do que é essa alavanca aqui. Essa tem uma ponta extremamente fina, o que vai provocar vários danos na chaparia do cabo, e o cabo é um cabo de alça, que dificulta a força lateral. Quando eu estou fazendo muita força, eu não tenho precisão para fazer o trabalho. Tá certo pessoal? Essa é só mais uma dica da R. Golden, para que você tome alguns cuidados. Mas para finalizar, a minha orientação é, que antes de aprender a fazer o trabalho de materninho, não se compre ferramentas. Durante o curso você vai aprender, vai saber o que é uma boa ferramenta, e vai ter discernimento para fazer uma boa escolha. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado por assistir mais uma dica de ouro da R. Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo, inscreva-se no nosso canal, e fique atento, aguardando as próximas dicas de ouro da R. Golden.